Câncer de pele é coisa séria. Evite exposição ao sol entre 10 e 16 horas. Use filtro solar. Roupas leves protegem e deixam a pele respirar. Corpo hidratado, pele hidratada. Chapéus e bonés ajudam a proteger do sol. Proteja também os seus olhos dos raios solares. Cuide-se! Dezembro laranja, mês nacional de combate ao câncer de pele. Apoio Rede Selinalta de Comunicação. Apoio Rede Selina